Música Cantai ao Senhor Um cântico novo Cantai ao Senhor Um cântico novo Cantai ao Senhor Um cântico novo Cantai ao Senhor Cantai ao Senhor Porque Ele fez Ele faz maravilhas Porque Ele fez Ele faz maravilhas Porque Ele fez Ele faz maravilhas Cantai ao Senhor Cantai ao Senhor Cantai ao Senhor Bem dizei o seu nome, cantai ao Senhor É Ele quem dá o Espírito Santo, é Ele quem dá o Espírito Santo Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor Jesus é o Senhor, amém, aleluia Jesus é o Senhor, amém, aleluia Jesus é o Senhor, amém, aleluia Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor Amém